Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. No vlogzinho de hoje, vou trazer para vocês mais uma lista de 5 animes, filmes ou séries que deveriam ter continuação. Hashtag 2. Partindo dessa lista, tivemos a primeira lista, se você não conferiu, confere, já deixa o likezinho no canal, muito importante, bora para a vinheta. Em quinto lugar pessoal, os animes, filmes ou séries que deveriam ter uma continuação, High School of the Dead. Ele seria uma espécie de Walking Dead anime e mangá. Ele teve, se não me engano, 12 episódios publicados, o mangá parou, se passa quando começou um apocalipse zumbi, ele começa a acontecer dentro de uma escola, tem uma série de personagens, tem um nerd maníaco por armas, tem uma lutadora samurai, que ela é dona de um dojo, então ela treina, tem uma menina que é filha de policial, tem uma outra menina que é filha de uma rica, todas as meninas são peitudos, e tem o principal que todo mundo ama ele. Então pessoal, eles tem uma série de personagens bem bacanas, traz muito do erotismo no anime, mas é bem legal. Ele é bem sanguinário, os Walking Dead deles são meio lerdos também, mas são muito fortes. Então assim, tem que ser na cabeça, tem que ser tiroteio, ou navalhado na espada. Referências a Michonne, né, com a espada e coisa assim, mas é bem legal. Pena que teve uma pausa, ou foi cancelado o projeto. Nunca mais se ouviu a atualização nem do anime, muito menos do mangá, que seria a continuação. Mas seria bem interessante uma continuação. Quarto colocado, pessoal. Pra quem não lembra, Fly. Passava nas manhãs do SBT, era o menino Fly, ele morava e cresceu numa ilha cheia de monstros. O mestre de artes marciais e guerreiro, herói, Havan, apareceu na ilha e começou a treinar ele. Ele descobriu que ele era do clã dos dragões, juntou vários amigos. Na verdade, o anime é o Dragon Quest, do desenho, do jogo mesmo. Mas ele se tornou, chamou Fly, por causa do personagem principal. Chegou a um certo momento, que o projeto foi cancelado. Então teve um último episódio, ele lutou contra o pai dele, venceu, mas não matou. Enfim, e o narrador desejou uma ótima jornada pro Fly e o anime acabou. Seria bem legal uma continuação, a gente sabe que fim levou o Fly. Terceiro lugar. Na verdade, esse terceiro lugar tem uma continuação, mas pouca gente conhece. Caverna do Dragão. Desenho clássico das manhãs da Globo, que o pessoal entrou num carrinho lá de... Num parque de diversões, foi parar no mundo lá, que tem o Mestre dos Magos, o Vingador, enfim. O capítulo final, ele existe só em história em quadrinhos. Tem o HQ contando o último episódio. Ele não dá um final bem certo, mas é bem legal. Confiram, quem puder olhar, no canal do Nostalgia, do Felipe Castanhari, tem essa história ilustrada e narrada com os quadrinhos. Que bom! Segundo colocado, pessoal. Essa aqui, na minha opinião, devia ser trabalhada com muito cuidado, porque o próprio autor tá cagando a história. Desculpa o termo. Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, assim que acabou a saga Poseidon, começou a saga Hades, fizeram os 12 primeiros episódios incríveis, muito lindos, a saga do Santuário Hades. Depois fizeram a saga Inferno, foi meio corrida, e a saga Elysius foi um lixo. Mas acabou a história, igual o mangá. Eles fizeram, tentaram fazer a continuação do Sensei Omega, que é um lixo, cento e poucos episódios, não vale nada, parece uma Sailor Moon misturado com Power Rangers. Então, assim, não vale nada. Não assistam, não percam o seu tempo. Tem uma ou outra batalha bacana. No mais, assim, ó, vão perder tempo. Tem o mangá, que seria a continuação, né? Mas não anda também. Shun volta no tempo pra tentar pegar, destruir a espada do Hades, antes que ela perfure o peito do Seiya. Daí já começa a introduzir os Anjos, tem os Cavaleiros de Ouro lá. Mas, assim, ó, ficou muito tosca essa continuação, tem que ser uma coisa bem trabalhada. O Prólogo do Céu, que é aquele último filme, ele até, ele tem um enredo meio fraco, mas seria bem bacana uma continuação a partir dali. Os Anjos entrando, outros deuses mais poderosos estão. Ou o princípio dos Cavaleiros de Bronze já se tornarem Cavaleiros de Ouro, protegerem o Santuário. É uma evolução mesmo. Que o Ômega prometeu, mas saiu muito, muito ruim. De repente, uma coisa melhorada seria bem bacana. Mudar pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, que não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. E esse, pessoal? Esse seria um desejo mesmo. É bem possível, até porque um dos componentes do grupo morreu. Que é o Mundo de Bikman. Incrível seriado científico, educacional, histórico, muito bacana. Quem não assistiu, assista. Quem quiser ver, tem o linkzinho do meu blog. Tem todos os episódios pra download via torrent. Então, assim, ó. Entre lá, confiram, baixem todos. É muito bacana. O link tá sempre disperso. Tá sempre pra vocês baixar. Ele fala de ciências, de curiosidades, de fatos históricos, biologia, história. Então, assim, ó. É muito legal. Mas o ator que fazia o Lester, ele já faleceu. O Bikman tá meio velhinho. Mas tá nativo ainda, fazendo eventos e shows. Então, assim, ó. Caberia, de repente, um ou outro episódio especial. Ou algum documentário sobre o Bikman. Seria muito interessante. Certo, pessoal? Esse aí foram os meus 5 animes, séries ou filmes. Que mereceriam uma continuação, parte 2. Se você tem alguma sugestão de alguns outros que mereciam uma continuação. Manda nos comentários que eu faço a parte 3. Sem problema nenhum, certo? É claro. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Já deixa o likezinho. Quem não é inscrito, se inscreva aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri